O Sol Sua história é feita de amor, justiça e verdade A sua missão é urgente e libertadora Aracaju precisa da experiência de milha Mulher de palavra, nossa defensora Emília, começa com a de esperança Emília, é o que o povo quer Emília, vem ser a nossa prefeita Com a força, a coragem e o coração da mulher Emília, começa com a de esperança Emília, vem botar ordem na casa Nós estamos juntos com você, pro que der e vier Vem Emília, vem botar ordem na casa Nós estamos juntos com você, pro que der e vier Ela ensina o direito para nos fazer livres Enfrenta o sistema com total independência Fazer com Emília uma cidade pra todos É o maior desejo de quem tem consciência Emília, começa com a de esperança Emília, é o que o povo quer Vem Emília, vem ser a nossa prefeita Com a força, com a força, a coragem e o coração da mulher Vem Emília, vem botar ordem na casa Emília, vem botar ordem na casa Nós estamos juntos com você, pro que der e vier Nós estamos juntos com você, pro que der e vier Emília 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 Emília